Ei, Ana, se você tem a disfluência desde criança e continua com essa disfluência, então certamente não é uma disfluência fisiológica, né? Uma disfluência que a gente chama de evolução, uma gagueira do desenvolvimento que ocorre no período inicial aí da primeira infância até os 5 anos de idade. Nesse caso, provavelmente você tem uma gagueira patológica mesmo, ok? Lá na infância, você com certeza, além de gaguejar, além de ter a disfluência, manifestava outras questões, às vezes algum movimento corporal com os olhinhos, alguma tensão cervical, algum comportamento associado à disfluência que já sinalizava uma possível gagueira patológica, uma gagueira mesmo consolidada. Nesse caso, é muito importante que você busque um fonoaudiólogo que seja especialista em fluência, que é a questão da gagueira, ok? E se o fonoaudiólogo perceber que além do trabalho de fluência, de respiração junto com a fala, seja importante também fazer um trabalho na questão psicológica, na questão emocional, que também acaba afetando na fluência, vai encaminhar também para uma terapia psicológica. Mas é importante você buscar um fonoaudiólogo especialista nessa área.